Música Bem vindos ao Mágico do Preço Especial E no programa de hoje eu vou fazer um trocadilho muito ruim pra começar Mas vou falar sobre o Flash mais devagar que eu puder Porque eu comprei Flash em frente E a última revista do Flash foram lançadas em dezembro de 2020 E essa aqui é em março ou abril No comecinho de 2021 E eu só comprei agora, só vou falar agora Porque tá caro pra caramba as revistas E mal sabia eu que ia ficar mais caro ainda Tipo, esse encadernado Flash em frente que um monte de gente falou mal É do Scott Lodba também, que não é um grande roteirista Já foi R$39,90 há um ano atrás E agora as questões, toda a perspectiva tá pior ainda Isso aqui seria lançado atualmente quanto? R$50,00? Não sei Enfim, ou então o preço já tava à frente do seu tempo E eu vou falar sobre Flash em frente e Flash A última edição, volume 15, despedida do Joshua Williamson E que, bem, agora quem já tá acompanhando sabe que o Flash Ele vai tá dentro, vai perder os encadernados E vai tá dentro das revistas mensais da Liga da Justiça E tá todo mundo discutindo se vai ou não vai comprar Porque Liga da Justiça com Brian Michael Bendis Ninguém merece Eu mesmo tô com trocentos pé atrás E com trocentos pé atrás que eu fui nesse Flash em frente O Flash do Joshua Williamson já sabia o que esperar Mas Flash em frente Ele vai trazer uma história do Wally West Logo depois que ele Depois de ele ter matado geral Naquela crise de identidade Não foi crise de identidade, foi outro nome Mas enfim, foi uma crise aí que teve Um pouco antes das crises Mais específica pro Flash e pro Roy Harper E outros heróis de menos importantes O Wally West, inclusive, ele já foi bastante importante E eu acho que essa esperança que eu tenho nesse personagem Desde que ele foi destruído com o retorno do Barry Allen Antes mesmo dos novos 52 É uma coisa que eu tô levando já há muito tempo O Flash, o Wally West É o personagem que eu mais gosto Pelo menos dos Flashes Eu sou cria do pós-crise nas infinitas terras Então o Wally West foi aquele que eu conheci E vi como ele era muito melhor que o Barry Allen Ele superou o Mestre Tanto na questão profissional quanto na questão familiar Enfim, lá pro meio dos anos 2000 Não lembro se foi 2005, 2006 Mas trouxeram o Barry Allen de volta Ele foi um grande marco na crise das infinitas terras Trouxeram ele de volta e não sabiam mais o que fazer com o Wally West Deixaram ele encostado Acabaram com o impulso, acabaram com o Wally Veio o Flashpoint E encostaram de vez o Wally West Trazendo um novo Wally que depois passou a se chamar Wallace Que ele era completamente diferente Ele era um outro personagem mesmo Só pegando o mesmo nome É um personagem que não é ruim Eu gosto do Wallace Uma das únicas coisas legais dentro desse início dos Novos Titãs Que era do Lodbel também Acho que era Novos Titãs o nome Lá nos 952 Enfim E quando chegou o Renascimento O Wally West, depois de muita gente encher o saco O Wally West começa a voltar Sem memória De uma forma bastante quebrada Ele lembra do passado que nunca existiu Nesse universo que foi refeito com o Flashpoint E que as coisas aconteceram de formas diferentes Então, o Wally West, quando ele foi reinserido Ele, na verdade, era quase um defeito na Matrix Nunca nenhum outro roteirista conseguiu trazer ele de verdade Todas as tentativas do Josh Williamson De inserir ele na narrativa Ou tornava o Wally, o Barry Allen, mais fraco Ou o Wally West não tinha necessidade de aparecer E era aquela coisa forçada Bem, foi difícil Eu quis acreditar e tal E fui levando Tanto que o Flash em frente é uma história que eu queria ler Mas que fui deixando pra lá Até porque eu não tinha muita esperança Bem, enfim É uma minissérie em seis partes Que foi lançada em 2019 nos Estados Unidos E no finalzinho de 2020 Aqui no Brasil E que, de certa forma Pelo menos pra mim Talvez sem expectativa nenhuma Redimiu o Wally West É um prelúdio pra Death Metal Que eu falei super mal Mas a saga O Tain dos Flashes Eu gostei E esse vai ser um prelúdio pra esse Death Metal Inclusive É o próprio Wally West Perdido Preso Inicialmente preso Depois de ter matado vários Dos seus amigos E sofrendo com isso A história inteira Ele tem esse Esse sofrimento De ter perdido o controle De ter matado colegas De ter perdido a família E ainda não o encontrar Porque ela deixou de existir simplesmente Ele sendo uma peça solta No universo Fazendo ligação com uma cronologia Que não existe mais E é isso que vai ser trabalhado Ele tem esse sofrimento inicial Mas um tal de Tempus Fuginalta Nome horrível Mas é um personagem cósmico Que viaja E corrige os multiversos Ele percebe Que o multiverso das trevas Ele está vazando No multiverso dos 52 Das 52 terras E isso está destruindo Todas as terras Desses novos 52 Desse pós-flashpoint E aí ele convoca justamente A pessoa O velocista de fora do tempo Que corre acima de qualquer velocidade Para resolver a situação E é legal Ele se nega É aquela jornada do herói Ele se nega inicialmente Mas de forma quase metalinguística Essa história do Scott Lodbell Vai fazer uma comemoração Vai fazer uma homenagem Ao Flash Wally West Levando o Flash A conhecer outros mundos A conhecer universos paralelos Salvar esses universos paralelos Da Terra dos Novos 52 Então tem uma versão Da Liga da Justiça Tem uma versão Com o Superman Presidente dos Estados Unidos Tem uma versão Dos Vingadores Que ele acaba conhecendo A Terra dos Heróis Da Liga da Justiça Vampira E bem Viajando de mundos em mundos Conhecendo outros Outros universos Ele descobre Que ele mesmo Ele, o Wally West Ele está fora Da própria realidade Ele não se liga mais Ele não tem mais função Nessa continuidade Que a gente conhece atualmente É triste chegar a essa conclusão Mas é mais ou menos Isso que acontece Até que chega um momento Que o Tempus Fugit Ele avisa Que o Flash Ele precisa Se despir De todas as suas De todos os seus medos A Terra Uma das principais terras Do universo das trevas Que está vazando Toda essa destruição É uma Terra criada Pelo pesadelo dele O pesadelo de perder Toda a família E aí Nesse momento Ele tem contato De novo com os filhos dele Os filhos perdidos Ao salvar os filhos Ele tem que abandoná-los Mais uma vez Aceitar um novo emprego Uma nova condição Que é sentar Na poltrona Mobius E ter consciência De todo o multiverso A partir do momento Que ele tem consciência De todo o multiverso A gente tem Essas Splash pages Fazendo referência A todo o multiverso Ou na verdade Toda a cronologia Do Flash Wild West O passado Que não existe mais Do pós-crise Nas infinitas terras O novo passado Que não pertence a ele Que é dos novos 52 Tudo isso Se mesclando E acontecendo Ao mesmo tempo É interessante É interessante como A gente tem Esses momentos Onde fala sobre Os dois novos titãs Que existem Os novos titãs Lá dos anos Dos anos 80 E os novos titãs Atuais Dos novos 52 Eles coexistindo E não existindo Ao mesmo tempo E nessa luta Para que os filhos deles Os filhos do Wally Retomem A existência A realidade Ele aceita Sentar Na poltrona Mobius Aqui está justamente A poltrona Sozinha Sem ninguém E aí ele Quando ele senta Ele tem aquele uniforme Azulado Ele se transforma Completamente E vai dar início A uma tentativa De cura Do multiverso Mas ao invés de curar O que a gente tem É o início Da saga Death Metal Ele vai se encontrar Com o Batman Que ri E a gente já sabe O que aconteceu Na saga Death Metal Enfim Uma das coisas Que eu mais gostei Dessa história E me surpreendeu Foi justamente Essa sensação De história Metalinguística O Lord Bell Parece mesmo Ser um fã Do Wally Mas que Como todo fã Que quer trazer O personagem de volta Tem aquele ressentimento Que o editorial Não deixa Eu achei Interessante E triste Ao mesmo tempo Triste por mim Como leitor Que gosta do personagem E pelo próprio Lord Bell Que parece ter A intenção De trazer ele de volta Trazer esse herói De volta A continuidade Mas que ele mesmo Não pode Não pode trazer Gostei Bizarro Bizarramente Achei Eu me surpreendi E eu só comprei Essas duas revistas Porque eu paguei Muito barato Pelo menos 40% Ou 50% Eu já Já não lembro Faz Faz uns 15 dias Que eu comprei Que chegou em casa E aí eu resolvi Ler as duas Para comentar aqui E agora a gente vai Para o Flash Essa é o volume 15 Brigas de Família Em Central City A despedida Do Josh Williamson E aqui a gente tem E aqui a gente tem Basicamente Três arcos Uma história completa Que saiu no anual Que é do Josh Williamson Que é uma história Muito engraçada Envolvendo O esquadrão suicida Principalmente O capitão Boomerang Que foi preso Pelo FBI Ou pela CIA Ou alguma coisa assim E aí ele conta Como o Flash Ajudou ele E o esquadrão suicida A fugir Do exterminador E é bizarro A gente ouve Pela voz Do capitão Boomerang E ele é uma É uma piada Completa Ele tenta Sempre levar Para o lado Que ele fez Tudo que ele podia Ele é o grande herói O grande salvador De tudo A gente sabe Que o capitão Boomerang Não é lá Aquelas coisas Enfim Esse grupo Depois ele vai ser Desenvolvido Vai ser melhor Trabalhado Nas histórias Foram dois encadernados Que foram lançados Aqui no Brasil Mas que eu acabei Não lendo Não comprando Não sei Acho que eu não Não vou atrás não Se vier muito barato Se encontrar num sebo Alguma vez Quem sabe Depois a gente vai Para o Joshua Williamson A despedida dele Que vai da edição 757 Até a 762 Ela não pega Esse arco de despedida Ele não fecha O encadernado Porque a gente tem Mais um Mais um arco Do Kevin Shinnick E aí eu já comento A história Bem Vou comentar A história do Kevin Shinnick Que vem depois Que vai até a edição 766 Termina um pouquinho Antes Daquela saga Que eu já comentei Aqui Que foi O Inverno Sem Fim Na verdade Esse encerramento Do que seria O Renascimento E que vai ter O intervalo Para os Para os futuros Aquela história Dos futuros E a nova continuidade Uma reformulação De Mais Uma reformulação Editorial Que a DC Vem fazendo E está chegando agora No Brasil Agora Para o primeiro semestre De 2022 Mas enfim A história Desse Kevin Shinnick É uma história Meio qualquer coisa Que serve para preencher espaço Para preencher os vazios Antes Dessa reformulação Inicialmente Em quatro partes Eu achei Bem bobinha Até que ela me surpreende Da metade para o final Até que eu começo a gostar Da metade para o final No início É o Flash O Barry Procurando o anel Do Flash Que ele tinha perdido E aí Primeiro ele tem um embate Com o trapaceiro Depois Quem aparece É o doutor Alquimia Com a sua pedra filosofal E aí a gente tem uma história Que vai envolver A pedra filosofal E várias pessoas Que já usaram A pedra O próprio Barry Tem que criar Uma nova pedra filosofal Eu acho que a história Ela vai ganhando Força Com o passar do tempo Talvez A primeira edição Pudesse nem existir Nesse encontro Com o trapaceiro Ele é realmente Desnecessário Ou pudesse ser Super resumindo As coisas pudessem Ir direto Para o doutor Alquimia Mas enfim Termina Ele tem um desenvolvimento Do meio para o final Interessante Já a história De Joshua Williamson Que vem antes Que é o que O principal da saga A gente vai acompanhar A batalha final Do Flash Contra o Flash reverso É o Bart Tony O principal Flash reverso O principal Flash reverso Do Barry Allen E aqui Assim como o Flash Em frente Do Scott Lobdell A gente vai ter Uma homenagem A toda a cronologia Do Flash Ao passado Mesmo anterior Ao Flashpoint O Tony Meio que Ele se coloca Como responsável Por tudo que aconteceu Na vida do Flash E por ser responsável Sobre tudo isso Ele acaba sendo responsável Também Pela própria Pelo próprio Universo DC Enfim No início da história A gente vê O Tony Reunindo A galeria de vilões Vinda de diversas partes Do tempo Para enfrentar o Flash Depois O próprio Tony Ele vibra Ele usa aquela vibração Para entrar E possuir o corpo Do Barry Allen Eles começam a dividir O mesmo corpo E a mente do Barry Allen Vai para um tipo de força De aceleração Mas É a força da largada Como eles chamam Mais ou menos Dessa forma Nessa força da largada Eles O Flash Ele reencontra A Jazz Kick E o Max Mercurio Que tinham desaparecido Desde o Flashpoint Eles foram Retirados Da existência Da realidade E aqui ele reencontra Esses dois velocistas Que vão ser Recuperados Ele vai voltar Para a cronologia Vai voltar Para a continuidade E aí a gente tem Uma reunião De todos Ou da grande maioria Dos Flashes Que a gente Conhece Em toda A continuidade Dos últimos 30 40 anos Talvez Tem personagem Que é da Legião dos super-heróis Tem personagem Flashes Que foram Trabalhados Nas fases Dos anos 90 Dos anos 2000 Tem os filhos dele Tem o Impulso Tem flashes Do futuro longínquo Do DC 1 milhão E também outros Do século 25 Ou de realidades paralelas Como o Flash da Terra 2 O Flash J. Garrick Da Terra 2 Dos Novos 52 Então tem uma Mega reunião Uma mega homenagem A vários desses personagens Ele faz referência Também a vários Momentos Que o Josh Williamson Passou Nesses últimos Desde 2016 Quando ele assumiu O personagem Foram 5 5, 6 anos Que ele está À frente Do personagem E foi um autor Que tentou Tentou várias vezes Como eu disse Ele tentou várias vezes Com o Alio West Trazer o Alio West E que nunca Sempre dava murro Em ponta de faca São histórias Interessantes Que eu gostava Mas faltava algo mais Eu sempre fiquei com Essa sensação De esperança De uma De um novo encadernado Melhor que o anterior Porque o anterior Aquele que eu estava lendo Sempre faltava Alguma coisa Esse final Foi uma despedida Não foi Tão sensacional Assim Mas acho que foi Uma despedida Interessante Um fim Para esse confronto Ou pelo menos Um dos fins possíveis Do confronto Entre o Flash E o Tom E essa homenagem A todos os A todos os momentos Do Flash Pelo menos Nos últimos 40 anos Tem inclusive Um quadrinho Bem engraçado Tem várias É uma cena Eu não vou encontrar agora Mas é uma cena Com vários personagens Uma cena de ação Com vários personagens E aí mostra Lá no fundo Uma visão Do Flash Da Terra 2 Com o Jay Garrick Da Terra 2 Com o Jay Garrick Se encontrando Entre No final de um muro Que é a cena clássica Da capa clássica Do Flash Quando ele encontra Com o Jay Garrick Lá nos anos 60 Nos anos 50 Na verdade Então tem essas Várias homenagens Eu acho que o George Williamson Ele sabe com quem Ele está trabalhando Infelizmente O editorial Não permite Que ele faça Que ele faça Muita coisa E aqui está A despedida Do Joshua A frente do Flash Enfim Gostei No fim Eu gostei Desses dois encadernados Valeu pagando mais barato Não um preço cheio E eu vou ficando por aqui Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o papel do preço Facebook Me sigam no Instagram No arroba o preço O gáudio Onde falo sobre filmes E séries todos os dias Com resenhas novas Tem também o Fortaleza Quântica Que é um podcast Onde eu e amigos meus A gente conversa sobre filmes Séries, quadrinhos Faz entrevistas E são episódios atemporais Dá para escutar Qualquer um deles Em qualquer agregador Seja Spotify Seja Uncle Rage Ou qualquer outro Agregador de áudio Que vocês encontram Link da Amazon Qualquer compra Link da Amazon Ajuda muito o canal O Flash Tem pela Amazon E foi por lá Que eu consegui comprar Nessas promoções bizarras Que eu acho que estava Ninguém comprou Então estava sobrando Vale a pena explorar E pelo link da Amazon Ajuda o canal do Presto A sempre trazer coisas novas Coisas diferentes É isso Vou ficando por aqui Compartilhe esse vídeo Esse vídeo super atrasado Sobre o Flash Para ver se mais pessoas Leram essas revistas E eu quero as impressões Desse final do Josh Williamson E as impressões Sobre esse Flash Em frente do Scott Lobdell E enfim Vou ficando por aqui Até mais E bons quadrinhos